Difícil é não me perguntar, deitado antes de dormir Será que já me esqueceu, ou talvez se lembrou de mim Difícil é ter que acreditar, que eu tive que te repartir Difícil é não respirar, teu cheiro que ficou em mim Mas se um dia eu te encontrar, só peço a Deus pra Ele me ajudar Não sei se posso suportar, te ver por perto e não poder tocar Mas se um dia eu te encontrar, só peço a Deus pra Ele me ajudar Mas se você quiser voltar, meu coração sempre vai te esperar Difícil é não olhar pra trás, e do passado não lembrar Se dentro do meu coração, você só sabe bagunçar Difícil é ter que aceitar, que tem outro meu lugar E quando Ele te faz sonho, me dá abraço ao te pensar Mas se um dia eu te encontrar, só peço a Deus pra Ele me ajudar Não sei se posso suportar, te ver por perto e não poder tocar Mas se um dia eu te encontrar, só peço a Deus pra Ele me ajudar Mas se você quiser voltar, meu coração sempre vai te esperar Meu coração sempre vai te esperar